E o produto não se aplica na mão inteira. O produto se aplica nos dedos, dessa forma. Porque o que a gente usa são as pontas dos dedos para limpar a mecha. E não a palma da mão. Então, dessa forma, vai ficar muito mais limpinho as mechinhas de vocês.